Bom, meu nome é Felipe Pia, eu sou pesquisador da Unicamp, professor colaborador do Instituto de Estudos da Linguagem e recebi esse convite de fazer um vídeo sobre o Sagarana de Guimarães Rosa para a Rede Emancipa, então eu já deixo aqui meu cumprimento a todos os alunos e professores da Rede Emancipa. Bom, o Sagarana é um livro que, primeiro livro do Guimarães Rosa publicado em 1946, ele é um livro que conta com novelas, não são contos, são um pouco mais compridos, e desde o momento da sua publicação ele já causou muito alvoroço na cena brasileira, com muitos críticos já alçando o livro à condição de um novo clássico. E o nosso papel é tentar entender o porquê disso, o que ajuda a entender a grandeza do livro. Então eu separei três pontos aqui que eu acho que ajudam a entrada nesse livro com tantas novelas e tantas perspectivas diferentes de entrada. O primeiro e o mais óbvio é a maneira como o livro trabalha o regionalismo, que é uma tendência da literatura brasileira, desde a sua formação, desde o século XIX, que é um traço forte da literatura brasileira, esse retratar o outro, retratar o Brasil do interior, retratar o Brasil não educado, não culto, e que em muitos sentidos representava para esses escritores como se fosse algo exótico. Isso transparecia muito nesses escritos anteriores ao Guimarães Rosa. A caracterização do sertão como algo pitoresco, algo estranho, algo às vezes risível. É possível pensar no Jacatatu, por exemplo, como um exemplo disso. E o que o Guimarães Rosa faz, e isso foi tão inovador, foi simplesmente inverter essa posição. Então, ele coloca não só a fala do sertanejo como algo muito precioso do Brasil, e valoriza a fala desse interiorano, como também o seu próprio conhecimento. Ele não retrata o sertanejo como alguém inculto ou desprovido de conhecimento. Pelo contrário, a ênfase dele é muito naquilo que há de tanto de conhecimento no sertanejo, o que faz até algumas leituras verem um pouco de uma mistificação desse sertanejo. O segundo ponto é a relação com essa tradição mais próxima do Guimarães Rosa, que é o romance de 30, e também com os romances sobre o sertão, que surgem a partir do começo do século XX. E, mais uma vez, o Guimarães Rosa opera uma espécie de uma inversão. Por que uma inversão? Porque esses romances do de 30, Jorge Amado, Graciano Ramos, José Lins do Rego, todos falavam dessa região, todos falavam desses regionalismos. Mas sempre havia uma tentativa de retratar esse outro do Brasil, o outro proletário, o outro pobre, o outro interiorano. Mas, ainda assim, persistia uma espécie de uma relação dualista entre o sujeito e o outro. E o que o Guimarães Rosa faz é meio que quebrar esses dualismos, né? Num conto, por exemplo, numa novela do Sagarana, que é Sarapalha, por exemplo, é muito clara essa coisa de como são construídas as perspectivas literárias, né? Tem-se, assim, os personagens e o narrador. Mas, no final, com a história da doença, da malária, é como se ambos, o narrador e os personagens, estivessem no mesmo barco. Então, ambos sofrem esses efeitos da doença, né? Criando, então, uma espécie de uma unidade de perspectiva narrativa. E que quebra, portanto, esse dualismo, né? E isso tem a ver com o terceiro ponto, que é o contexto histórico do Guimarães Rosa, né? Claro, para qualquer um que lê, o Sagarana é um tanto de referências ao coronelismo como o sistema político que existem no transcorrer do livro, né? E é interessante pensar que, ao contrário do que muito se pensa sobre o próprio coronelismo, mas também a crítica sobre o Guimarães Rosa é pensar que o Guimarães Rosa não retrata tanto a força do coronelismo, mas como o seu processo de declínio, né? Então, num conto como A Volta do Marido Pródigo, por exemplo, é retratado isso como aquele centro patriarcal em volta do fazendeiro, começa a ruir, a erodir, né? A não ser tão estável e não ser tão forte como era anteriormente. E, sobretudo, na última novela, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que retrata precisamente um arco mítico, né? Quase, de uma personagem que começa como proprietária e que tem todo o poder, perde isso numa espécie de jogo político da região, e quando ele cai, ele cai com tudo. E aí a história é toda sobre a passagem dessa posição de proprietário para uma posição de sertanejo. E aí, também, nesse conto, algo muito particular do Guimarães Rosa, é o uso da violência, como a violência aparece na prosa dele, né? Na Hora e a Vez de Augusto Matraga, é uma violência que, no final, flerta muito com os jagunços, com o jaguncismo, mas, no fim, funciona para enterrar essa máquina coronelista que depende muito do jaguncismo. Bom, eu acho que é isso. Eu queria agradecer à Rede Emancipo, mais uma vez, e um abraço a todos.